Mesmo se escure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha Aonde se encontro, eu já respondo Há tantas pessoas especiais Não me engano, eu já respondo Eu quero que você Deve ser um dos primeiros Que você conhece Que não é só um coração Sente de ser um dos primeiros Mas há tantas pessoas especiais People in the world, so many special people in the world In the world, are you? Tudo que quero dar é demais É pesado, não, não há paz Tudo que quero dar é demais, espetá-te mais de as leais Now we're falling, 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 falling into the eye Now we're falling, 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 falling Vou encontrar as duas, é só isso Não tem mais jeito, acabou Por quê? Pra vocês também Obrigada! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé e os olhos Olhos ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Mais rápido, hein? Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Atendemos todos os públicos, tá? Se quiser contratar pra festinha Temos musicalização infantil também Tem cartãozinho aqui Ou segue lá no Instagram Temos musicalização Presente, mente, eu posso Me considerar sujeito de sorte Porque apesar de muito, Deus, sinto só um salvo forte E tem comigo que eu sinto que Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim não posso sofrer no ano passado Recentemente posso me considerar sujeito só Porque apesar de muito, Deus, sinto só um salvo forte E tem comigo que eu sinto que Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim não posso sofrer no ano passado Tem sangrado demais, tem chorado pra cachorro No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tem sangrado demais, tem chorado pra cachorro No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Recentemente posso me considerar sujeito só Porque apesar de muito, Deus, sinto só um salvo forte E tem comigo que eu sinto que Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim não posso sofrer no ano passado Tem sangrado demais, tem chorado pra cachorro No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tem sangrado demais, tem chorado pra cachorro No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro